Agora só uma informação para você entender como o sindicato age nesse país. Atenção, meu Brasil varonil. O Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação de São Paulo, conhecido pela alcunha de Afuzi e que é vinculada à CUT, CUT, lembra da CUT? CUT, CUT, isso. A CUT, isso. Decidiu reabrir a colônia de férias da entidade. Ainda este ano. Mas não pode ter aula. Aula, para você saber, mesmo o sindicato é contra a reabertura das escolas. Para entender direito, parece que para o sindicato, piscina, quadro e academia, tudo pode. Escola, educação, livro não. Aí dá vírus, né? Livro não. A colônia será reaberta a partir do dia 22 de dezembro, amanhã. Olha que legal, para um sindicato que é contra a reabertura das escolas durante a pandemia. Essa decisão é bem coerente, né? Em nota, a Afuzi, a Afuzi, que é maior? A Afuzi, informou que foi uma demanda dos associados e que todos os protocolos de segurança serão seguidos. Como? Todo mundo indo na piscina. Como? Todo mundo no salão tomando uma. Tinha que ser da CUT, tinha que ser da... Ei! Aula? Mas uma colônia de férias? Uma aula aí não é nada demais, né? Tu já viu vírus onde tem álcool? Não vai, não pega. É, Leico, vamos embora com essa. Parabéns à CUT, mais uma vez. Sempre, né, ao lado do povo. Oi? Dá tempo de cantar? Vamos cantar uma... Ué, você aí do sindicato... Rapaz, que vergonha para o Brasil. Sindicato e merda nesse país, para mim é a mesma coisa. No dia que tirar a obrigação da gente pagar, já na Folha, no dia, eu vou vibrar. Olha, pague se quiser. Está vendo aqui? Chegou o dia do seu pagamento. Você quer pagar o sindicato? Rapaz, quero não, esse mês não. No dia que isso acontecer, você vai ver esse sindicato se acabar tudinho. Vive aqui, ué. Aqui, ué. Raça do satanás. Raça do satanás. Vamos botar fogo no sindicato, bora? É fogo. É fogo. Fogo no rabo do sindicato. Bora, vai, vai. É fogo, é fogo, é fogo, é fogo. Vem aí, Gabriel de França, Augusto Xavier. Receber News. Fogo, fogo, é fogo, é fogo. E Iacute vai pro fogo. E Iacute vai pro fogo. Fogo, fogo, fogo. E o maconheiro vai pro fogo. Aleluia! Aleluia! Fogo, fogo, é fogo. É fogo, fogo, fogo. Fogo, fogo. Fogo, fogo. É fogo, é fogo. É muito fogo. Esse marhão, ele é do Redor. É fogo, é fogo, é fogo, é fogo. Brula da Bacchorna. É fogo, é fogo, é fogo. É fogo, é fogo, é fogo. E batalha a baixa péssima. Fogo, fogo, fogo. Poque, poque, a poca, a poca! Fogue, foque! Fogue! Fogue, 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 năm! wird okay!